Música 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 That team, the way it ran, you know, run by the whole, you know, group of support staff Foi tudo sobre os jogadores, então eu tenho certeza que o TNPL vai ser tudo sobre os jogadores também, e eu tenho certeza que com os jogadores como Ashwin e Murali Vijay e outros jogadores, muitos dos jogadores vão ter muito tempo e isso vai ser um grande sucesso, então eu espero que você tenha todo o trabalho, obrigado. Boa noite a todos, é muito bom estar em parte de esta reunião, isso traz muitas lembranças para mim de estar aqui em Chinnai, como vocês sabem, eu passei meu tempo aqui no Pace Academy, realmente, realmente trabalhei, é onde minha carreira realmente começou, eu só quero agradecer a Tamil Nadu Cricket Association e a Premier League aqui, eu tenho certeza que vai ser uma plataforma maravilhosa para todos os jovens, eu sempre adorço, porque a match practice é a melhor prática, e quando a matcha está sendo broadcastada e organizada em um nível tão grande, onde muitas pessoas podem ter atenção do jovens no nosso país, é uma ótima plataforma para todos, então eu só quero agradecer novamente, Sr. Srinivasan, para colocar esta liga, você sempre está fazendo um ótimo trabalho com os jogadores e os jogadores, então eu desejo todos os jogadores com a Avid Ali, obrigado. Boa noite, ladies e gentlemen, eu acho que o surpresa foi me, eu tinha sido contido aqui ontem aqui, foi muito fácil, mas eu não consegui ter uma oportunidade de vir aqui em Chennai, eu sempre comecei, eu comecei, eu comecei a minha carreira, eu comecei a primeira grande matcha em Hyderabad, por exemplo, eu comecei no chupok, e desde então o chupok, o chupok, tem sido muito, muito bom para mim, especialmente no team da Indian, E eu quero agradecer a Superquilhese por tomar a equipe agora. Eu tenho certeza que vocês têm um bom side, vocês têm um monte de jovens. E vai ser um bom torneio, acho que por um pouco de semana. Eu tenho certeza que os pessoas de Caminando vão realmente gostar desse formato. Eu acho que é um formato muito único. E eu acho que o mais importante é que os pais de rurais vão ter uma chance. Porque às vezes eles ficam perdidos. E eu acho que eles ficam perdidos, mas eu acho que eles podem ter um talento. E eu acho que eles podem ter um talento. E eu acho que isso é um bom plataforma. E eu quero agradecer a todos. Eu acho que é um honra e um prazer para ver você. Eu acho que sem o seu apoio, eu acho que a equipe não vai muito longe. E eu acho que o indecimento é um esponso. E eu acho que não é um esponso, não é um evento. Eu acho que o esponso é aqui. E eu acho que é um esponso de fotografia para o Tandis. Eu acho que é um prazer. E eu acho que é um prazer. E eu acho que é um prazer. Eu não sei. Eu amo tudo. E eu acho que é o tempo. Porque... Nós temos fixado o número 1. Por favor! Eu gostaria de chamar a Samanga de dar os jerseys a cada um dos garotos na mesa. Você pode abrir o display e apresentá-los. Mas também, os jerseys são os campeões do Super League. Esses... Vocês são os como não conseguir...